Agora fique bem atenta, porque chegou a hora da dica! Agora vou dar uma dica pra você. Aqui em Campos do Jordão está mais ou menos 10 graus. E nada melhor pra aquecer nesse frio do que um chocolate quente. Estou no Montanhês, o chocolate mais tradicional da cidade. E agora vou pedir pra Fabiana, Fabiana me achará, né? Tudo bem, Fabiana? O chocolate quente, você disse que tem o cremoso e o tradicional. Qual a diferença dos dois? O cremoso contém mais chocolate, creme de leite, amido de milho e ele é mais denso, tipo o chocolate europeu. O tradicional seria o cacau e o leite. Ah não, então eu quero o cremoso. Campos do Jordão cresceu ao longo dos anos entre florestas e vales recortados pelo rio Capivari, a 1.750 metros de altitude. Atraiu e acolheu, definitivamente em 1979, o chocolate montanhês. Sem dúvida alguma, foi o clima agradável, com fortes características europeias, que incentivou o chocolate montanhês a trazer seus segredos da fabricação artesanal do chocolate para Campos do Jordão. E assim, durante os últimos 25 anos, a beleza e o clima ideal da cidade, aliados ao carinho e cuidados empregados na produção dos bombons e barras, vem deliciando e aquecendo moradores e turistas de todo o Brasil. Bom, eu encerro aqui as minhas matérias do programa Fizoframe de Inverno. Espero que você tenha gostado, porque eu fiz com muito carinho. E até semana que vem!